E aí galera, beleza? Galera, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, um vídeo curto, mas pra vocês prestar atenção nesse site aqui, ó. Grupo Loop Brasil, leilões.com.br, esse site é falso, tá vendo? Eu tô colocando aqui, ó, ele fica em contagem regressiva, tá vendo a contagem regressiva aqui, ó? Ele é falso, tá bom? Eu vou pro site verdadeiro do Loop. Não, primeiro eu vou mostrar isso aqui todo pra você, como eles tentam enganar, né? Vamos colocar aqui em veículos. Tá vendo, ó? Tá vendo o Loop? É grupo Loop e tal, isso aqui é falso, 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 tá? Falso. Um inscrito meu aqui entrou em contato comigo falando, perguntando, esse aqui não, esse aqui é falso, tá? Esse aqui é grupo, tá vendo essa foto aqui, ó, esse carro vermelho aqui, ó? Isso parece ser uma foto do carro da Copart, por causa do... da cerca lá em cima branca, ó, tá vendo? Então, isso aqui é de vários pátios, tá vendo a placa coberta aqui, ó? E a Loop, ela tem a placa já escrito Loop na própria placa, tá? Olha só, isso é uma montagem feia, cara. Tá? Presta atenção nesse aqui, ó. Com empilhadeira, com tudo, tá? Deixa eu falar, agora eu vou mostrar pra vocês o verdadeiro. Primeiro eu vou clicar num desse aqui, ó. Vamos clicar nesse aqui, pra mostrar pra vocês. Olha só, tá vendo o borrão aqui, ó? Não é assim que os leilões funcionam não, tá? Os leilões funcionam mostrando tudo, cara. Até nas placas, tudo certinho, tá ok? E o pátio, pior que você coloca o pátio, ó, ele mostra o pátio de Minas Gerais, tá vendo, ó? Olha só, mano. Olha, tá vendo? Esse é o pátio de Minas Gerais. Ele mostra o pátio da Loop. Presta atenção, cara. Olha só que safadeza, muito grande, mano. Muito grande. Então, pra cair é rapidinho. Aí, aí uma empresa que é certa, confiável, fica aí, ó. E outra aqui, ó. Não se engane não, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Leilão seguro, tá vendo, ó? Óbvio que os caras conseguem, mano. Tá? Presta atenção nisso aí, pra não... Deixa eu... Agora eu vou ir pro site verdadeiro, tá? Olha aí, ó. Quando você entra, site verdadeiro, é assim, ó. E tá escrito aqui, ó. Ó, Loop Brasil, tá vendo, ó? Loop Brasil, ó. .com. Loop Brasil .com. Não tem grupo, não tem nada. Porque não pode existir dois Loop Brasil, né? Só pode... .com. Não existe, só existe um. Agora, se o cara colocar grupo Loop Brasil, aí até abre um site, aí o cara vai fazer aquelas informações tal. E pior que esse cara colocou o logo da Loop, vermelho tudo. Eu vou clicar no carro aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? A placa tudo certinho. E o site, você vê como que o site é, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha, é assim o site da Loop, ó. Tá? Tem as informações tudo certinho do veículo, ó. Tá vendo, ó? Se tem step, tá? É aqui, ó. Se é normal, se a embreagem tá normal, se os freios tá normal, se a lataria tá normal, tá? Aqui, ó, observações, ó. É, do vendedor, quem é o vendedor, tá? Se tem custo adicional, esse aqui não tem custo adicional nenhum, tá? É... tarifas, documentação, documento. Tá vendo aqui, ó? Tá tudo aqui, ó. Tá? Embaixo tem o logo da Loop e tal. O WhatsApp dele, o e-mail dele, tá? E... e quem somos, tá? Eu vou aqui em quem somos, ó. Ó. Quem somos, ó. Ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá vendo, ó. É o pátio de Mogi das Cruzes São Paulo. Tá? Aí você vai ver no mapa. Clica aqui no mapa, você vai certinho. Aqui em Uberlândia, a mesma coisa. E esse aqui de Uberlândia, lá no site falso, tá mostrando esse pátio aqui. Mas não assim, ele já coloca lá embaixo, você vai até lá embaixo, aqui tá escrito... a maioria do... do site falso, ele já coloca lá pra botar uma boa impressão do... do... contato, não dê lance... à toa, não, ó. Não dê lance, é... sem ligar pra outras pessoas, pra tá confirmando, não. Tá ok? E eu liguei pra Lupe agora, eles falaram o seguinte, que vai... que demora pra cair esse site falso, demora pra sair fora do... 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 do ar. Não é assim que se derruba um site, não. É... Há um tempo, sabe? Pra tá derrubando esse site. Aí, até... juntar um monte de prova e tal, tal... Entrar em processo e recurso, aí... Acaba um monte de gente caindo no golpe. Então, pessoal, entre em contato... Máximo de pessoas que você puder, mano. E passa pra ele o site falso, tá? Pra você não tá caindo nenhum golpe, cara. Tá ok? Aí, em vez do... 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 O verdadeiro, até o verdadeiro, às vezes, vai... vai ficar com culpa... Ah, eu entrei no loop. Aí, pronto. Aí, já era, tá entendendo? Aí, já era. Então, esse aqui é o verdadeiro, tá? Esse é o leilão verdadeiro. E o... E o outro lá que eu mostrei pra vocês... Esse aqui, ó... Tá? Esse aqui, ó... Olha só como que é o site falso. Tá vendo, ó? Ó... Tá vendo, ó? Não tem mais nada, tá? Aí, ó... Presta atenção, ó... Ainda bem que o inscrito... Entrou em contato comigo aqui... Ó, só... Aí, os caras da lance mesmo, cara... Putz, mano... Treze pessoas olhou... Meu Deus, cara... Ah, nenhum lance, graças a Deus. Nenhum lance, ó... Nenhum lance... Ó, zero lance. Zero, zero, ó... Tá vendo, ó... Aqui, ó... Zero lance, zero lance... Ó... Zero... Muitas pessoas já viram... A onze... Aqui, vinte e três, ó... Ó... Os caminhões aqui... Quatro pessoas já viram... Nove pessoas, ó... Tá? Aqui, ó... Ainda bem que nenhum lance... Nenhum lance, ó... Nenhum lance... Por enquanto, nenhum lance, ó... Tá vendo, ó... Zero lance aqui... O martelo a zero... Zero, zero... Zero, zero... Nenhum lance... Ó... Zero lance, ó... Zero... Zero... Ninguém deu lance por enquanto, ó... Ó... Zero lance... Zero, zero... Ah, eu acho que o pessoal já tá muito esperto... Graças a Deus, cara, ó... Zero lance... Zero, zero... Ave Maria... É triste... É triste... Vamos ver isso aqui, ó... Ó... Zero lance... Zero... 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 Zero lance... Zero... É... Por enquanto... Ó... Oitenta pessoas já viram isso aqui, ó... Oitenta pessoas... Ó... Essa aqui, ó... Cento e noventa e uma pessoa... Já viram esse lote... Ó... Setenta e duas pessoas... Já viram... Mais lance... Zero... Ó... Zero lance... Zero... 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 Cara... Fica indignado, mano... Eu fico no veneno, mano... Ô... Meu pai... É muita pilantragem... É muito pilantra, mano... Muito pilantra, velho... Aqui... É... Cento e vinte e nove pessoas já viram... Mas ninguém deu lance... Tá vendo, pessoal? Nada... Zero... Tá vendo? Zero... 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 Ainda bem, ó... Zero... Maluco... Como é que fode, cara? Aqui... Zero... Pessoas olharam... Tal... Trinta... Pessoa... Cara... É... Eu acho que ninguém deu lance... Não sei... Eu acho que site é novo... Nunca tinha visto site, cara... Nunca... 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 O rapaz ligou pra mim ontem... Aqui... Cinco lances já deram, cara... Olha aqui a merda... Aqui... Cinco lances, ó... Não sei também que pode ser... Eles fazendo... A montagem... Tipo ele... O cadastro dele mesmo... Dando lance... Tipo o pessoal se empolgar... Ah... Cinco lances, ó... Ó... Sete lances, ó... Olha aqui... A doze lances, ó... Ó... Sete lances, ó... Sete lances, ó... Sete lances, ó... Olha só... Eu não sei se... Se deram o lance... Ou eles mesmo fizeram as contas e deram o lance pra empolgar o pessoal, ó... Mas pode ver, ó... Talvez seja lance até verdadeiro, só porque só nos rondas, ó... Ó... Seis lances, ó... Deram seis lances, ó... Ó... Outro ronda aqui, ó... Oito lances, ó... Deram oito lances... Ó... Outro ronda, ó... Tá vendo? Só ronda, ó... Sete lances, ó... Ó... Cinco lances, ó... Agora sim... Um... Um... Um X-35, ó... Cinco lances, ó... Mano, se deram cinco lances... Apesar que deram o lance... E ainda pode pagar, né... Até pagar... Eu vou postar esse vídeo... Espalha pro máximo que você puder, pô... Aqui, ó... Seis lances, ó... Ó... Cinco lances, ó... Aqui, ó... Três lances, ó... Tá vendo? Ó... Aqui já deram cinco lances, ó... Ó... Aqui sete lances, ó... Aí, ó... Ah, mano... Ó... Três lances aqui, ó... Seis lances já deram aqui, ó... Seis lances aqui também, ó... Pessoal... Eu vou fazer... Eu vou postar esse vídeo aqui rapidinho, tá? Quando você já tiver assistido... Lógico, você já tem... Já deve ter postado... Então... Passa esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem... Por favor, mano... Por favor, tá? Aí, grupo... Ó... Grupo... Loop... Brasil... É Brasil... Leilões... Ponto com, tá? Presta atenção aí, ó... Olha o site deles como que é, ó... Fraudulento, tá bom? Presta atenção, tá? Valeu... Obrigado... Fique com Deus... Espalhe pro máximo de pessoas que puder, mano... Pra evitar esse golpe aí... Como tá em contagem regressiva... Eu vou clicar aqui pra ver a contagem regressiva... E... Deixa eu ver... Ixi... Falta doze minutos... Aqui, né... No meu... Falta doze minutos, ó... Doze minutos pra se encerrar isso aqui, ó... Tá? Eu vou tá postando aí... Talvez... Estirei postando atrasado... Mas... O máximo de pessoas que vocês puder aí... Espalhar... Se cair nesse golpe... No próximo não vai cair... Tá bom? E lembre-se que é... Grupo... Loop Brasil... Leilões... Leilões... Ponto com... Tá? Não é o... Aí... Vai... Eu vou postar isso aqui rapidinho... Pra você estar passando aí pra frente... O máximo que você puder... Tá bom? Valeu... Obrigado... Fique com Deus... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo... Obrigado.